Fala galera, isso é o Nair Atender, o Mágico é o Nair para vocês e hoje galerinha estamos aqui para mais um vídeo de Call of Duty Modern Warfare 2019 como vocês podem perceber e hoje eu vou testar uma arma que não é a arma que está na mão do meu personagem, porque não tem como botar essas armas na mão do personagem aqui como arma principal e tal para aparecer aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês na minha classe que vai ser a arma da vez, a M19, sim uma pessoa que vai ser a arma da vez, pistola, mas aí você vai falar, porra Stone, você vai trazer uma pistola aqui para um negócio de armas, sim mano, para quem não sabe pistola também são armas, pistolas são interessantes e eu acho que depois desse vídeo aqui é bem provável que você mude de ideia, é bem provável que você mude de ideia sobre as pistolas, vocês vão perceber, hoje a gente vai estar jogando de M19 que é a quarta pistola que você libera, só que tem muitas outras que são melhores durante o double XP de arma e de personagem, que acabou hoje no caso, já nesse caso aqui já acabou muito tempo, eu upei bastante pistola, upei outras armas, por exemplo a X16 eu terminei, a M1911, no caso a Colt, né, é a M1911, a M19 e a .50 eu quase cheguei no final, só que aí eu fiquei meio estressado ontem, acabou que eu não consegui terminar, mas hoje a arma da vez vai ser a M19, que já está pronta aqui, eu montei uma classezinha bem básica para ela, né, botei aqui alguns adesivos, um chave nem do dog, botei esse suppressor aqui para aumentar o range da pistola, que vocês sabem que pistola não tem um range tão alto, botei o primeiro cano, tá, é, na verdade eu vou, deixa eu ver uma coisa aqui, é, eu vou deixar o primeiro cano, tá, o primeiro cano estava pensando em trocar para o segundo, mas está de boa o primeiro cano, vou estar usando o último negocinho, o último trigger, né, o último gatilho, que para quem não sabe você pode trocar o gatilho da sua arma, e essas pistolas elas são muito ruins de início, vocês vão perceber isso, porque ela tem um fire rate muito baixo, e por conta desses gatilhos, elas vão atirar bem mais rápido, vocês vão perceber, eu vou estar usando também um mag diferente, né, para aumentar a capacidade da arma, vou estar usando 32 balas no pente, vai ser tipo uma metralhadora, vocês vão perceber, e também vou estar usando esse gripzinho de você segurar a pistola, que é para mirar mais rápido, e para mirar mais rápido, e para mirar mais rápido, depois de correr, fechou? Então galerinha, vamos que vamos, vou procurar uma partidinha, e quando a gente achar, a gente volta aqui para mostrar essa belezinha em ação, fechou? Bem, pessoal, encontrou essa partidinha em shoot house, eu queria mostrar para vocês uma coisa aqui, eu acabei trocando um pouco a classe, não a usar a tetra, mas troquei a classe em si, eu desativei o specialist, botei o tune up, e troquei a minha habilidade, o meu field upgrade, para stopping power, em vez do dead silence, vocês vão entender o porquê disso, porque a chinela ela vai cantar, como diria no filme Cidade de Deus, então vamos embora, vamos lá, shoot house é um mapa interessantíssimo para pistola, mano, vocês vão entender, mas essa pistola aqui, ela consegue brilhar em outros modos de jogo, quer dizer, ela consegue brilhar também, de média distância, vocês vão perceber isso, opa, eu vi um cara ali, calma lá, calma lá, tem um cara ali, nossa, toma essa bala aí, arrombado, arrombado, passa aqui, passo aqui, opa, peguei um, peguei dois, dois, dois camperandinho, beleza, maravilhosa, pula para cá, deixa eu tentar pular ali para o outro lado, olha, eu vi um cara passando ali na direita, ali na direita, vocês viram na direita, ali, ele passando, olha, olha, mataram o cara, matei um, mano, a galerinha está camperando nesse lobby aqui, hein, velho, pelo amor de Deus, eu estou cego, eu estou cego, meu Deus, eu matei um cara cego, eu estou perdidaço, meu Deus, era brother esse aqui, mano, tem um cara ali que eu vi, hein, tem um cara ali que eu vi, hein, eu usei o Wave, não sei nem porquê, está stopping power, acelera um pouquinho, deixa eu ter um cara aqui na direita, peguei você, caramba, eu estou muito na merda, cara, o foda é que eu estou jogando sem specialist, e as minhas seringas não recarregam mais, agora tem que esperar, tem que esperar recarregar, eu nem vi esse cara, velho, não vi esse cara, juro, juro que não vi esse cara, mas enfim, vamos que vamos, tá 5v5, um cara do nosso time quitou por inatividade, quer dizer, foi quicado, né, e um deles também foi, mas a bicha é braba, mano, eu vou falar para vocês, ela é brabíssima, eita, o cara está atrás de mim? Ah, não, não é não, era brother, porra, o brother me fudeu, cara, porque eu olhei para trás e eu não vi esse cara ali, velho, quer dizer, no caso, ele deu tempo de me ver, né, ali, mas enfim, deixa eu ver se tem alguém aqui na direita, eita, nossa, não deu, caramba, é foda, mano, isso aqui é uma bosta, cara, quando os caras ficam, por exemplo, de, eu não gosto nem de chamar de camperagem isso, isso é, os caras ficam plantados em lugares específicos, né, e aí, tipo, fica difícil você avançar no mapa, tá ligado, você não consegue avançar por causa deles, tá ligado, aí fica uma bosta, tá ligado, opa, um aqui, deixa eu ver se tem um cara aqui também, ah, dozeiro, não acredito, morri para um dozeiro, e vocês podem perceber que ela é muito, mano, a velocidade que você joga de pistola é bem mais rápida até que uma sub, ó, o cara estava de doze, matei ele, foi o cara que me matou, eu acho, carrega, não precisava, porque tem duas balas, ai, meu Deus, ai, meu Deus, nossa, errei muito tiro, cara, ali se eu acertasse mais um tiro naquele brother, eu matava, deixa eu passar aqui para o outro lado, e para vocês perceberem que é legal, beleza, belo respawn, ah, para vocês perceberem que é uma, é uma boa, tá ligado, jogar de pistola, tá ligado, no, 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 no modo Airfare 2019, tá ligado, não é aquele negócio, ah, quero jogar de launcher, porque o launcher vai destruir keystreak, tá, é da hora, é da hora, jogar de launcher para você destruir os keystreak, e aí você não precisa usar o Ghost, por exemplo, como perk, mas, caramba, está lotado a partida, eu não vejo ninguém, mas, jogar de pistola é uma boa, tá ligado, é uma boa pedida, e salva bastante, viu, vou falar para vocês que salva para um cacete, deixa eu ver se tem alguém aqui na esquerda, nope, está aqui na direita, mataram, o cara pega esse cara aqui, beleza, matei, ah, tem o cara ali, mano, nossa, quase que eu fiz merda, desse Balintius, será que o cara vai pegar o Care Packard dele, ou não, peguei, então, falou, vou roubar um Care Packard aqui, ah, Shield Turret, velho, o Care Packard desse jogo é um lixo, né, mano, eu nunca vi alguém tirar alguma coisa decente no Care Packard, velho, nunca vi, é sempre esses negócios, tá ligado, parece até o Care Packard do Special Ops, que só vem, só vem, tomba no cu, só vem Shield, tá ligado, deixa eu ver um cara aqui, hein, ou não, opa, 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 tem dois caras aqui, corre, ah, esse cara não apareceu no radar, era outro, esse daí estava de Ghost, era o outro cara que correu ali do lado dele, que apareceu, que azar, não esperava que esse cara estava ali, não, tá, vou botar uma, uma Pokémonzada aqui, Pokémon, nossa, o Elde salvou o cara, hein, o Elde te salva, nossa, tinha um cara ali, velho, eu tenho o costume horroroso de ficar subindo em cima de carro, dentro do COD, aí eu acabo me fudendo, porque os caras me veem, né, mano, não tem outra, né, mano, não tem outra, tá, tem um cara aqui em cima, ai, dozeiro, ai, nossa senhora, meu Deus, me salva, Jesus, tá, acho que tem um cara aqui, hein, velho, ei, dozeiro de camper, que eu vi, aquele lugar ali é pra camperar, gente, aquele ali é pra camperar mesmo, aquele lugar, tá, ninguém aqui, vai mirado, ninguém aqui, ninguém ali, tem nada aqui, ninguém, opa, RPG na mão, peguei mais um, Oh, baby, a triple, baby, oh, triple, baby, a triple, vambora, vamos lá, então, ó, tem um cara ali, tô muito morto, me ajuda, Jesus, obrigado, Natal, Natal é foda, Natan, idiota, Natan, RJ, tá, ninguém ali, beleza, vocês viram esse spawn? Vocês viram, meu Deus, foi final kill ainda, que coisa feia, meu Deus do céu, Ó, Infinity Ward arruma esses spawns, olha isso, mano, quero ver que, não vai aparecer, velho, não vai aparecer, porque o respawn foi muito feio, mas, ó, que respawn, hein, velho, meu Deus, mano, eu vi o cara literalmente nascendo na minha frente, mano, literalmente, caraca, ainda bem que foi em vídeo isso, ainda bem que foi em vídeo, pela, pelo amor de Deus, mas foi uma boa partida, só que foi muito rápido, galera, o que vocês acharam? Achei muito rápido, eu acho que eu vou procurar mais uma partidinha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma exceção pra esse vídeo, vamos fazer duas partidas, fechou? Porque a pistolinha, a partida foi rápida, então, quando a gente achar a próxima partida, a gente volta, fechou? Bem, galera, encontramos a segunda partida aqui, Ramazza, também é um mapa interessante, porque tem bastante combate close combat, como eu gosto de dizer, Eu vou continuar jogando com a mesma classe, vou deixar a mesma coisa, vou jogar de stop in power do mesmo jeito, mesmo que eu não curta stop in power nesse mapa, porque, vocês vão perceber, é bem bosta, vocês vão perceber o tanto que é uma merda isso aqui, mano, que a galera vai escutar eu lá da casa do chapéu, tá ligado? De tanto que é ruim, velho, os passos desse jogo, mas vambora, vai, vamos correr bastante aqui já, eu sempre gosto de fazer essa granada aqui, ó, pra ver se pega alguém lá no fundinho, Ó, não pegou ninguém, beleza, sobe aqui, vamos ver se tem alguém aqui, não, ó, alguém já entrou ali, alguém já entrou ali, ó, tem alguém ali no fundo, ó, o cara ali, já tem um cara aqui já, beleza, já peguei o primeiro de pistola, né, tava de pistola também, só que ele tá usando aquele negócio lá com a pistola, a 357, né, que ela mata de um tiro de qualquer distância, é muito absurdo, velho, tem um cara ali, hein, peguei você, tem mais um, caralho, eram dois, eram dois, nossa, bugadaço, olha lá, opa, mais uma, ô, baby, mais um, carrega, será que o cara ainda tá aqui, mano, acho que não, mano, talvez aqui, ou, tem gente ali sim, velho, pula aqui, storynzão, beleza, peguei um, peguei dois, passa aqui pra ver se não tem ninguém aqui, ninguém aqui, wave, pegamos e wave, hein, guys, vambora, 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 tem a galera aqui na construção, guys, o foda é que eu tô sem story, eu vou estar, é, como é que chama, vou estar na merda, né, como eu gosto de dizer, peguei o cara, carrega a vida, calma, bastante bala ainda, peguei mais um, recarrega com o Stop Empower, o bicho, tem dois caras vindo aqui, mano, tá, o cara pulou, vazou, vazou, né, mas ele tá aqui ainda, o cara nasceu atrás, é sério, ele nasceu atrás de mim, velho, olha que azar que o cara teve, hein, velho, meu Deus, ele nasceu atrás de mim e me pegou, mano, mas enfim, perdi o Stop Empower, né, uma coisa que pra mim não vale muito a pena é isso, mano, o Stop Empower, velho, você perde, você demora pra ganhar e quando ganha, tu perde muito rápido, nossa, que balinha, que balinhas, né, no caso, porque pra matar com essa arma aqui tem que dar várias balinhas, eita, em cima ou embaixo, em cima ou embaixo, talvez aqui, talvez em cima, não sei, mano, alguém me tacou um Burst, eita, hum, nossa, quase me fodei, vou ficar sem recarregar, eu vou recarregar agora, porque ainda dá, né, sei que aqui na direita tem alguém, tem um cara ali na direita, peguei, e morri pro outro que tava em cima do telhado ali, porque tem medinho, tá com medinho de sair do spawn? Tá com medinho, ô Lucas021 de bosta? Você é moleque, como diria o Capitão Nascimento, tá com medinho de sair do spawn, mano, pelo amor de Deus, não sei se os caras tão nascendo ali ainda, eu acho que tão, tem um cara na direita ou na esquerda, não sei, opa, peguei você, opa, nossa, esse daí era difícil de pegar, hein, esse era difícil de pegar, a única questão, na verdade, quando você tá jogando de pistola, né, pra você aí, que vai querer testar um pouquinho essas armas, ou até mesmo ter no seu, no seu, no seu arsenal aí, a grande questão é a seguinte, cara, é que você vai tretar contra a galera, beleza, tinha um 2 ali, é, você vai tretar contra a galera que tá de assalte, mano, então assim, você sempre vai estar em desvantagem, você só não vai estar em desvantagem de perto, de verdade, você vai ter a vantagem de movimentação, a vantagem da velocidade, tudo isso você vai ter, só que, cara, se você pegar um cara que tá de média distância pra longa, você tá perdido, cara, você tá na morte, você tá fudido, ó, tem um cara aqui, peguei, com stop em par, acho que é dois tiros que mata essa pistola, ó, ó lá, dois, dois tiros, por isso que é legal o stop em par na pistolinha, e você nem sabia que dava pra botar stop em par na pistola, que eu sei, você nem sabia que dava pra fazer isso, que eu tô ligado, beleza, tem cara aqui, matei um ali, peguei mais um, nossa, tinha quatro, mano, tinha quatro caras ali, ali dois, ó, dois ali em cima, um cara embaixo, um na direita que eu matei, vocês verem o tanto que a galera tá com medinho, tá com medinho demais aí desse pau, mano, eu vou pegar aquele cara, um, dois, três, Pokémon, nossa, tem um cara ali, hum, matei, healo demais, healo demais, tem dois caras em cima, acho que eles me escutaram já no salto do campeonato, deixa eu ir miradinho pra fazer menos barulho, nossa, olha isso aqui, olha isso aqui, esse baby é triple, olha esse baby é triple aqui como vai, vem cá, rapaz, que eu tô ligado que você tá aqui, oh baby, é bloodthirst, tá, deixa eu botar um stop em par, usar aí o AV, mirar, nossa, quase que eu te pego, hein, Borgo, pra vocês verem, ela é muito forte, cara, ela é muito forte essa pistolinha, a galera aqui não gosta de usar, eu tô 22 e uma de assistência, não dá pra ver as mortes, né, infelizmente, que a galera não gosta que os seus jogadores vejam quantas vezes ele morreu, porque ele vai ficar chateado com isso, é a única explicação que eu vejo, opa, tem um cara ali, nossa, o Borgo me matou de novo, Scarzinha, ainda bem que eu tô pegando a galera que tá jogando diferenciado, né, de Scar e tal, até aquilo, tá ligado, não tô pegando os caras de M4 e MP5, porque eu controlo o MP5, cara, não teria a menor chance, a menor chance, eu acho que o cara me viu ali, peguei um, recarrega, corre muito, passa aqui, não passou, passa pra cá, mata o cara aqui, acelera um pouquinho, ai, tinha um cara da direita ali ainda, caramba, o Borgo de novo tava ali? Alguém matou ele, deve ter nascido ali, um, dois, só pra vocês ficarem sabendo, eu não sei quem que é esse Borgo, eu não tô falando o nome dele, porque eu gostei do nome, curti o nome, curti o nome do cara, ninguém aqui na direita, ninguém aqui, beleza, tamo ganhando, é isso que importa também, mano, a Masa é um mapa dificílimo, mano, de jogar com essa pistola, mas, beleza, tem gente aqui embaixo, acho que tem, velho, aqui é um lugar que, como é escuro esse lugar, né, mano, eu não sei, talvez no vídeo fique mais claro pra vocês, que eu dou uma modificada no vídeo, pra ficar mais bonito, mas como fica escuro esse mapa, velho, é que nem a Z-Cave, mano, a Z-Cave é escuríssimo, né, velho, tá, alguém aqui na direita, nope, stopping power, opa, peguei um ali de long shot, avança pra cá, beleza, maravilhosa, tem um cara aqui na direita, eu acho, talvez aqui, não, opa, não, peguei um cara ali, ai, o cara ali, nossa, que vacilo, estou, hein, caramba, eu, 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 eu escutei esse cara, mas eu não vi ele, porque é muito escuro, esse lugar é muito escuro, não dá pra ver, mano, é muito escuro mesmo, velho, de verdade, consigo pular aqui? Vou adiantar, né, mas não dá, não dá, infelizmente, tá, ninguém aqui, ninguém aqui também, 61, 57, vambora, time, ô, time, bora, 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 bora ajudar nós, eita, era brother, ai, nossa, o cara tava aqui, mano, não vi, não vi, tá, me foquei no mapa ali, pra olhar rapidinho, foda que eu esqueço, que esse mini mapa, não adianta eu olhar pro mapa, não vai adiantar em nada, não vai aparecer ninguém mesmo, porque não aparece quem atira, né, eu tenho que olhar pra bússola, só que a bússola também não ajuda em bosta nenhuma, né, peguei o cara do cruise missile, matei o outro aqui, beleza maravilhosa, passa aqui pra direita, tem gente nascer aqui, mano, ah, nossa, que mentira, não esse, não, 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 o cara não morrer, mas não pegar os tiros, olha isso, olha, não pegou os tiros, e o tiro tava indo nele, que bizarro, mano, a minha mira tava grudada nele, velho, não sei como que não pegou esses tiros, mas enfim, né, esse jogo tem um puta problema de hitmark, né, a galera fala, de, a gente não chama de hitmark, né, problema de, das balas entrarem, né, você atirar no cara e a bala pegar, beleza, puta que pariu, hein, velho, vai tomar no cozinho com essa bosta, tá, deixa eu ver aqui, beleza, tem um cara aqui, mano, é sério, eu espero que você não esteja camperando, e sim, away, tá ligado, você se escondeu pra ficar away, ah, deixa eu aproveitar e ligar o stop impar aqui, né, última chance que a gente tem, porque tá 72, 66, 73 agora, vambora time, vambora, vamos ganhar essa porra, opa, peguei, ai, tem um cara em cima, calma, pegou, linda, estou ali, caralho, 30 kills, de pistolinha, eu acho que a, a, a jogada da partida vai ser aquele, aquele skill de pistola, quer ver, vamos ver, olha lá, 1, 2, 3, eu queria ter pegado, quad feed, mas não deu, olha lá, o cara tava muito longe, mas eu peguei ele no final das contas, aí sim, porra, então é isso guys, é isso, pra vocês aí falando, ai, as pistolas desse jogo são ruins, elas são ruins, sem a Tetman, eu não joguei sem a Tetman, isso realmente é bem, é bem realista mesmo pra vocês, então assim, se você não upou essas pistolas no double XP, eu acho que foi um pouco azar, e também um pouco de, não tentar trocar de arma também, pra você testar essas pistolas também, que são interessantes, beleza? Então é isso aí galerinha, deixe seu like, se inscreve no canal, a promoção de Black Friday acabou, tá? Não tem mais Black Friday lá na Gigi Controles, mas você pode ainda usar o meu cupom de desconto STOLEN, e ganhar 5% de desconto nas suas compras lá, na compra do seu controle personalizado, na compra de um equipamento, e de qualquer coisa que venda lá na loja, bebê, beleza? Eu ia falar bebê, beleza? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo, eu não sei se hoje vai rolar a live, então vou deixar em aberto aqui, e qualquer coisa, dá uma olhada, mesmo assim é bom, acabou esse vídeo, dá uma olhada lá, se eu não tô online, se eu não estiver online, é bem pra eu, que eu não vou fazer live hoje, fechou? Beijão, e até a próxima, fui!